O que é o casamento? Deus sobe ali obrigado, puxado pelo colarim, pelo pai ou pela mãe, de forma nenhuma, todos sobem pelo amor e por livre e espontânea vontade. Assim também é em relação a Deus. Você há de convir que Deus não pode impor a vontade dele para você, nem que, digamos assim, a vaca tuça. Por quê? Porque ele nos deu a liberdade, ele nos deu o livre arbítrio, a livre escolha, para fazermos aquilo que nós queremos fazer, escolher aquilo que nós queremos escolher. Então, na sua palavra, ele diz assim, voltai-vos para mim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Olha só, olha a delicadeza de Deus, olha só a sua infinita misericórdia e justiça. Ele diz, voltai-vos para mim, quer dizer, o ser humano que quiser, volte-se para ele. O ser humano que almeja, volte-se para ele e ele, esse ser humano, vai ser bem recebido imediatamente. Ele diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, uma consequência. Quando a pessoa se volta para ele, para o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo se volta para essa pessoa. Não importa se essa pessoa é a mais insignificante das criaturas humanas. Não importa. Não importa se você é uma pessoa que está vivendo no fundo do poço. Não importa se você é a pessoa mais pecadora da faça da terra. Ainda assim, Deus diz, tornai-vos para mim, voltai-vos para mim e eu me voltarei para você. Você pode estar num presídio, numa cela. Talvez você tenha sido um assassino em série. Você matou muitas pessoas. Você roubou, você estuprou. Você fez, você pintou o diabo na vida das pessoas. E você está aí atrás das grades, me ouvindo. Ainda assim, o convite se estende para você. Ele diz, volte-se para mim e eu me voltarei para você. Esse é o convite de Deus. E aí E aí O convite se estende para mim e eu me voltarei para você.